Olha o que vai acontecer com a mão dela, olha pra cá. Fecha os olhos. Tá sentindo mal, não tá? Calma, não tá? Ela tá sentindo mal, ó. Podem contar até três. A pomba gira do esmalte. Ó, a mão dela vai começar a entortar sozinha. Já começou a entortar? Olha lá, começou, começou. Olha lá, quem tá vendo, quem tá vendo? Pelo amor, Jesus. A pomba gira na mão dela. Na mão dela. Mais forte a pomba gira. Olha lá, olha lá, a pomba gira na mão. Olha lá, olha lá a pomba gira. A pomba gira, a pomba gira. A pomba gira, ó. A pomba gira do esmalte. Você que pinta a unha, você vai pro inferno também. Porque o corpo de Deus não é pra ser pintado, não. Já caiu a pomba gira, já caiu a pomba gira. Olha lá, olha lá, mais forte a legião, pode vir. Pra fora, pra fora. Vai mais forte, demônio. Vai mais forte, vai mais forte. Aí, vai levantando o corpo dela. Aqui, pra cima. Vamos, de joelho aqui no meu pé. De joelho no meu pé. Vamos. Vamos. Vai, demônio. Ónimo. Ónimo. De joelho e vão pra trás. De joelho e vão pra trás agora. Agora. Então. Vão pra trás. Gabriel, amarra as duas mãos. Olha o bom hoje, Marlona. Olha lá. Quem tá vendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. É ela que tá aqui? Não. Vamos perguntar então quem pinta a unha dela? Não. É você que pinta a unha dela? Mais alto. Fala. Sou eu. Mais alto. Mais alto. É você que pinta a unha dela? É meu. Fala o quê? É. Você gosta de mim, desgraçado? Não. Você me odeia? Eu também te odeio. Você sabe que em mim o Gil é maior que você, né? Aleluia. De pé. De pé. De pé. De pé. Olha pra cá. Olha pra cá. Todo mundo pra cá. Pra vocês são aqui. Olha o que eu vou perguntar aqui, ó. É você que fez o funk na Terra? Mais alto. Mais alto. Irmãos, olha aqui. Presta atenção aí. Escuta aqui. Todo mundo olha pra cá. Irmãos obreiros, presta atenção aí. Todo mundo aqui, ó. Quem já percebeu que todo mundo tá usando shortinho curto? Muita gente. É você que coloca shortinho curto nas meninas? Fala. Mais alto. Sou eu. Mais alto. Mais alto. Sou eu. É você que pinta a unha das irmãs? É sim. Mais alto. É sim. Você vai levar pra onde? Mais alto. Tudo pro inferno. Vai levar pra onde? Pro inferno. Você consegue me levar pro inferno? Você consegue me levar? Mais alto. Mais alto. Não. Por que que você não consegue me levar pro inferno? Fala. Eu sou teu? Mais alto. Não. Eu sou teu? Não. Eu sou teu? Não. E os pastores que se prostituem com as obreiras? É você que faz isso? Mais alto. Lógico. As irmãs da igreja. As irmãs da igreja. Que fica também aí fazendo sensualidade e vaidade. É você que tá no corpo delas? Sim. Mais alto. Sim. Sim. Quantas mocinhas você tá levando pra prostituição? Mais alto eu quero que você fale. Muitas. Abra o olho agora. Abra o olho agora. Abra o olho. Isso. Tá vontade de levar eles embora pro inferno? Hã? Olha. Olha isso. Tá vendo isso aí? Agora veja bem. Mulheres que se foi que eu vou idosa, irmão. Por que que não agrada a Deus? Porque o corpo é templo e morada de quem? Vestipo. Agora se eu for na tua casa com uma lata de tinta e pintar a sua casa, você vai gostar? Dá a cor que você não quer? Não. Hã? Não. Deus mandou você pintar o corpo de Deus? Não. Ele mandou? Não. Então por que que esse corpo é seu? Não. Esse corpo é seu? Não. Então por que que você tá fazendo com o corpo de Deus? Quer ver? Quem colocou o piercing no nariz dela? Mais alto. Foi eu. Mais alto. Foi eu. Quem coloca brinco? Eu. Mais alto. Eu. Você é a pomba gira? Qual é o seu nome? Mais alto. Eu é a pomba gira. Mais alto. Mais alto. Pomba gira. Pomba gira é um demônio de sensualidade. Ela vai ser liberta hoje. Lula. 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 Conhece a Bíblia, né? Mas não pratica. O que você começa? Você começa Jesus. Olha só. Eu falei que você conhece a Bíblia e não pratica, ela deu risada. Olha lá. Você gosta de aqueles que conhecem a Bíblia e não pratica? Bode. aqueles que tem Jesus, que anda orando jejuando, você pode levar para o inferno? mais alto pronto, servo de Deus é quem toca aleluia aleluia aí você fala, por que quem percebeu que nas igrejas não cai mais demônio? levanta a mão, sinceramente olha o que vai aqui, eu vou perguntar para ela por que ela não cai mais nas igrejas? olha o que ela vai falar ô pombagira, por que você não está mais caindo nas igrejas? fala mais alto fala mais alto, bem alto por que você não cai mais nas igrejas? é o pecado? e o poder de Deus não está mais forte porque eles estão em pecado escutou isso aí? as pessoas estão fazendo a obra tudo em pecado e o diabo está sambando aí na casa de Deus Deus fala uma coisa para você hoje o Senhor te chamou aqui você percebeu que foi difícil você vir aqui? fala mais alto porque eu fui na casa dele e estava certo olha só sabe o que a gente trouxe aqui? o Espírito Santo vai dizer alguma coisa para você? luz posso dizer alguma coisa para você? sim ou não? posso ou não? fala, eu vou falar a verdade vou falar a verdade mais alto eu vou falar a verdade você teve um sonho há sete dias atrás e Deus me mostrou teu sonho sabe o que? ele sonhou a igreja uma mão pegando uma água numa bandeja e arrancando foi ou não foi? mais alto foi mais alto você sonhou isso? sonhou isso? sonhei meu Deus do céu eu estava até hoje querendo saber o que eu tinha sonhado é forte a revelação? é profunda a revelação, irmão Ronaldo quem viu o poder de Deus agora? Deus me revelou o sonho dele? sim você viu o que ele falou? sim que até agora ele queria saber qual é o sonho dele mas Jesus revelou aqui hoje é forte, irmão Tommy é forte, irmão Tommy eu te conheço você conversou comigo? você sonhou isso mesmo? e você queria saber? você queria saber? uma mão pegava a botinha arrancava te tosseando e jogava era isso? era isso? não era? mais alto, irmão? era fala mais alto era ou você está mentindo? não estou fala assim fala assim você falou para mim você falou para mim? você falou para mim eu pergunto assim você falou para mim esse sonho? não mais alto não mais alto não irmão ele está chorando porque Jesus surpreendeu ele agora o demônio da morte tem glória está dando risada de alegria e de tristeza sabe o que aconteceu? ela está na risada porque o sofrimento dela acabou e ela está sorrindo essa é a pomba? sim mas tem mais demônio aqui eu quero o chefe é o estilo da morte o chefe aqui tudo para fora dá uma passagem para o chefe dá uma passagem para ele para fora traz ele para fora olha como ele é bravo ele vai chegar gritando olha para fora o chefe o chefe para fora o chefe o chefe o chute da morte pode vir pode vir pode vir de pé de pé de pé de pé chegou chegou esse é bravo esse é o capa preto desgraçado o que foi desgraçado enquanto eu estiver vivo você não vai levar as almas embora eu me comprometo da minha vida por meu rei se você pode é você que mata os caras a tiro é você esse é o ixu da morte então vamos ver mostra aí você matando os caras a tiro vai dando tiro vai mostrando a tiro olha lá mostra aí com a mão com a mão olha lá dando tiro mostra você matando a facada a facada vai a facada olha olha o diabo tem a facada mostra agora você cheirando cocaína vai cheirando cocaína cheirando cocaína ó ó ó ó fumando baseado vai olha lá vai você fumando no corpo dos caras ó olha o diabo aí fumando a sua boca quem viu isso mostra de novo você fumando baseado vai fumando baseado olha lá vocês estão vendo aí vocês estão vendo aí ó mostra dando tiro vai de quadrado de quadrado vai na cabeça na cabeça na cabeça olha lá ó olha o diabo abre o olho tentou matar ela não foi olha o que ele ia falar é ela que você tentou matar mais alta mais alta foi é ela que você queria levar embora é ela é ela que você colocou depressão nela mas agora você consegue levar ela pode aplaudir bem forte graças a Deus graças a Deus olha o que vai acontecer você liberta agora põe uma arma atrás pega tudo o que você fez nem encosta ah não encosta? então peraí você não encosta não não encosta não então é o seguinte você não quis que o homem encostasse? então o anjo vai encostar Gabriel quando o contato está 3 e meter a espada eu quero ouvir ela gritar e quando o Gabriel meter a espada ele vai cair de joelho ó um, dois, três meter a espada e cai de joelho Tom! 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 Amarranto, amarranto, amarranto Amarranto, mais forte Diga a glória a Deus ó agora o anjo vai meter a espada colocar de pé e a irmã pode ficar atrás Gabriel, meta a espada esse demônio e coloca ele de pé na minha frente Tom! Tom! Enecai, decubrecai a unção está aqui a unção está aqui fica atrás de mim aleluia diga assim queima Jesus queima Jesus queima Jesus queima Jesus queima Jesus diga queima Jesus queima Jesus vocês estão vendo aí? coisa linda agora a partir de hoje quando ela voltar liberta a primeira coisa que ela vai fazer ela vai arrancar o pêsse quem crê nisso? eu creio eu creio eu creio em nome de Jesus ela está me ouvindo? não ela está me ouvindo? não mas o anjo falou pra mim que quando ela for liberta ela vai fazer isso aqui não aí todo mundo fica excelente pra ver amém? amém ela vai fazer isso aqui César quando ela voltar e ela vai dar pra uma irmã e vai dar pra você Jesus falou comigo que isso ia acontecer se não acontecer é porque não foi Jesus em nome de Jesus todo mal caia por terra hoje e ela seja liberta em nome de Jesus amém o que é que ela vai fazer? bacana bacana